Oi lindezas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vou ensinar essa maquiagem tá muito glamourosa pra vocês irem pra balada pra vocês irem em festas de casamentos como madrinha maquiagem bem tchan mesmo pra vocês chegarem e mostrar que vocês chegaram, entendeu? Espero que vocês gostem, se vocês quiserem aprender, é só continuar assistindo o vídeo Bom, eu literalmente Eu literalmente acabei de acordar e eu vim trazer pra vocês uma maquiagem bem glitterizada e espero que vocês gostem eu fiz essa maquiagem no challenge que lá no meu instagram eu tô postando vários desafios daquele que tem a musiquinha e a gente fica cantando então eu já fiz três, pra quem não me acompanha no instagram é Pamela Rocha blog vou deixar aqui embaixo pra vocês e a galera me pediu muito muito, muito, muito mesmo a maquiagem que eu usei no vídeo que eu fiz o challenge, então eu vim trazer aqui pra vocês, eu vou fazer o passo a passo e depois eu vou narrando porque senão o vídeo fica muito longo tá bom? vamos lá então antes de mais nada eu prendi o meu cabelo pra não ficar me atrapalhando na hora de fazer a maquiagem, tá? eu já estou com o rosto limpo vou começar aqui a minha maquiagem começo usando esse potencializador da Ruby Rose eu já mostrei pra vocês nos outros vídeos espalho por todo o rosto e começo com o contorno essa paleta também é da Ruby Rose eu gosto de fazer este desenho já ensinei pra vocês um vídeo específico mostrando o contorno só o vídeo de contorno mesmo se vocês quiserem tem no meu canal e em seguida eu venho com uma esponjinha espalhando tudo isso depois de espalhar o contorno eu venho com a base essa minha é a Beige 4 tá? da Ruby Rose gente, eu gosto da Ruby Rose como base porque eu tenho alergia a muitas bases mas a da Ruby Rose eu não tenho tá bom? espalho a base também por todo o rosto pra selar isso eu venho com o pó o meu é da Ruby Rose o PC04 essa cor é a minha gente, eu vou carregar bastante no pó principalmente embaixo dos olhos nessa região abaixo dos olhos porque se caso caia a sombra que eu vou fazer é muito fácil pra tirar, tá? agora eu vou mostrar pra vocês uma caneta para sobrancelha tá? esta eu recebi de parceria da Mais Bela Web vou deixar o link da loja aqui na descrição do vídeo pra vocês entrarem pra conferir os produtos gente isso é uma coisa surreal de não ser perfeito a minha cor é a 03 tá? ela preenche a sobrancelha e dá a impressão que são os pelinhos mesmo da sobrancelha não fica aquela coisa igual a sombra depois de preencher eu venho penteando pra deixar ela no lugar bem certinha volto com a paleta de contorno e vou aplicar na minha pálpebra móvel e um pouquinho acima dela essa paleta vocês também encontram na lojinha Mais Bela Web essa é da Louisense a Cancun o pincelzinho também da Macrylan vocês também encontram na loja e vou aplicar no começo no cantinho até um pouco mais da metade do olho depois eu venho com outra cor da paleta do meio do olho pro final eu vou espalhando essa segunda cor que me lembra um rose gold uma coisa assim em seguida eu venho com a paleta da Ruby Rose com a cor vinho pincelzinho de esfumar e venho marcando toda essa região do canto eu aplico bastante sombra neste canto e venho esfumando o restante dessa forma que eu estou mostrando pra vocês no vídeo agora chegou a hora do glitter este é da Vult ele também me lembra muito rose gold e sempre que tiver essa sujeirinha de sombra que estiver embaixo a gente vem com o pó e retira ele sai completamente por isso eu gosto de deixar bastante pó acumulado nessa região pra fixar esse glitter eu vou usar um fixador da Katarine Hill eu sempre gosto de colocar o glitter na tampinha antes de aplicar daí eu venho com este pincelzinho aplicando o fixador de leve tá pra não estragar a maquiagem em seguida eu venho com este pincel da Macrylan aplicando sobre o fixador delineador este também é da Vult eu gosto muito do delineador líquido da Vult porque ele não gruda ele não deixa pastoso ele não deixa sei lá tem uns delineadores que fica grudento e cria casquinha este não fica eu gosto bastante por isso e faço um delineado gatinho bem puxado obviamente que não poderia faltar os cílios postiços né que dá o destaque na maquiagem é isso vou usar a cola super strong pra colar enquanto ela está secando eu vou fazendo a parte de baixo do meu olho que é aplicar por fora a sombra marrom e uma dica que eu tenho pra dar pra vocês é sempre aplicar o rímel antes de aplicar os cílios antes de colocar os cílios vocês passem o rímel apliquei também delineador na parte de baixo percebam que é só até a metade do olho do canto eu começo mais grosso e vou afinando cílios encaixados agora um ventinho pra secar completamente agora eu vou usar a cor mais clara da paleta smokey da ruby rose pra aplicar nessa região que estava apenas com a cor da minha pele mesmo feito isso eu venho com a paleta de iluminador também da ruby rose eu vou usar essa cor que eu mais uso de todas que é meio rosinha e vou aplicar embaixo das minhas sobrancelhas pra dar uma luminosidade o olho está pronto galerinha agora vamos para o outro tá vou voltar já com o olho pronto pra o vídeo não ficar 50 minutos agora eu vou vir com o contorno vou usar a paleta da ruby rose que vocês já cansaram de ver mas eu não fico sem e misturo essas duas cores que eu mostrei eu sempre gosto de misturar duas cores aplico nessas regiões que eu estou mostrando no vídeo que eu gosto que dá um destaque mesmo com a cor mais clara da paleta com o dedo mesmo eu vou fazer uma linha reta no nariz pra dar a impressão de mais fino truque do nariz gente eu sempre faço isso agora eu escureço as laterais do nariz pra ficar apenas o destaque no meio da impressão que nariz é só aquilo agora bora iluminar né venho com este pincelzinho pra fazer a parte da iluminação do rosto então eu sempre faço nessa região no nariz e na boca batom eu vou usar este da Katarina Hill da cor Selene ele é tipo um roxo gente é a coisa mais linda do mundo eu estou apaixonada por esse batom solta esse cabelo vou dar uma ajeitada nele que está só por Deus eu gosto de fazer gente quando meu cabelo está muito sei lá sem graça eu gosto de encaixar apenas as pontas eu pego Babyliss e venho só dando uma ondulada nas pontas já dá outra cara eu gosto de encaixar Outra coisa que eu gosto de fazer é pentear o cabelo com essa escova Ela tem as cerdas largas Ela tem o formato da cabeça, sabe? Você sente as cerdas pegando bem no couro Nossa, muito bom Já virei outro ser humano, né? Vamos combinar Agora eu vou trocar de roupa E vou colocar esse brinco, a coisa mais linda Fala aí Gente, tô muito arrasadora Meu Deus Poderia ir pra balada tranquilamente, hein? Pena que era meio dia Em plena luz do dia eu já estava assim Alguém avisa Gente, agora é aquele momento me achane, né? Que depois disso a gente tem que se admirar um pouco Bom, então gente, esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar o like aqui pra mim Que ajudar muito na divulgação do canal Comentem aqui embaixo se vocês gostaram da maquiagem E caso vocês queiram alguma maquiagem específica Assim, que vocês viram e queriam que eu fizesse Me manda lá no direct do Instagram Que eu vou deixar aqui embaixo também E me sigam lá no Instagram Que eu sempre posto muita coisa por lá, tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau